Um mês antes do primeiro turno da eleição de prefeitos e vereadores, o Tribunal Superior Eleitoral recebe imprensa e convidados para a cerimônia de assinatura e lacre dos sistemas que vão garantir a confiabilidade do voto de milhões de brasileiros. Este ano, por causa da pandemia do coronavírus, o TSE implantou um protocolo de segurança sanitária amplamente divulgado em todos os municípios do país. E como em Brasília não haverá votação, nossa equipe foi checar como andam os preparativos na cidade mais próxima. Com 233 sessões e quase 82 mil eleitores, a cidade de Valparaíso de Goiás, a cerca de 40 quilômetros de Brasília, terá eleição para prefeito no próximo dia 15 de novembro. Nas ruas da cidade de 172 mil habitantes, quase todo mundo anda de máscara. E, é claro, como nos demais municípios do país, as informações de interesse são com facilidade consultadas na telinha. E se a palavra de ordem é evitar aglomerações e manter o distanciamento social, o TSE disponibilizou no site do Tribunal e no YouTube vídeos com todas as informações úteis para os eleitores e quem vai trabalhar na votação. No cartório eleitoral de Valparaíso, o material impresso, a sinalização de distanciamento, máscaras e protetores faciais para os mesários, álcool gel e álcool líquido para higienização já chegaram e estão prontos para distribuição. Dentre os avisos, a recomendação número um, a mais importante, só vai entrar na sessão quem estiver de máscara. Fábio Martins explicou que este ano, em vez de presencial, o treinamento dos mesários é feito e avaliado passo a passo no aplicativo, pois assim não ocupa a memória do telefone. Se o mesário pedir para conferir o rosto com a foto do documento, a pessoa deve recuar, abaixar a máscara e depois colocá-la outra vez. E a cada etapa, antes e depois de votar, passar o álcool gel nas mãos. Afinal, a pandemia ainda não acabou e com o coronavírus, todo cuidado é pouco. Chefe do cartório eleitoral de Valparaíso, Alberto Brambila, lembra um detalhe muito importante. Este ano nós não vamos utilizar a biometria em razão da pandemia, porque com a biometria, com a coleta da digital, pode disseminar mais o vírus. Então orientamos ao eleitor também, para não ter contato com outro material, levar sua própria caneta para a sessão eleitoral para assinar o caderno de votação. Com sua própria caneta, evitando assim o contágio com outros materiais externos.